Vou passar agora aqui à minha colega que vai falar mais em pormenor sobre o teatro. É, ela é a narradora. A narradora, a graça, espreita, espreita. Ora, boa tarde. E vamos apresentar uma peça ensinada pelo grupo ABC Rumo e titulada O Anel. Quem será que está a bater à porta? Posso entrar? Olha, a minha mãe não dormi. Há tanto tempo que não se vi. Então, o que terás de me cá? Olha, sabes uma coisa? Tive-me a lembrar que estamos quase a chegar ao Natal. E este ano, vamos passar o Natal à Casa da Abortina Olentejo. A Olentejo? À Casa da Abortina? Sim, senhor. Senão será muita confusão para a cabeça da aborra. Os miúdos, nesta altura, andam sempre numas porrarias, fazem uma grande algazarra e andam sempre muito excitados nesta época. Olha, mas o qual é o que tem o problema? A Abortina tem a Casa das Traseiras. Os miúdos vão para lá brincar, correr, pular e não se achem a mim. Bem, eu já devia. Contigo não há nada a fazer. Quando metes uma na cabeça, já sei, tem de ser mesmo. Exatamente. Vamos então passar o Natal ao Olentejo. Exatamente. E vocês já viram hoje. Se passar o Natal nas nossas casas, já é um reboliço que se sabe. Quanto mais levar a tralha toda e ir para a terra de Alentejo. Mas, uma pessoa bastante organizada, vou já tomar nota de tudo o que é preciso levar. Olha, e uma coisa que não é preciso esquecer. São as prendas. As prendas. As prendas. Este ano não há lá muito dinheiro para as prendas. As prendas. Eu vou sugerir uma coisa. Vamos fazer coisas úteis, quentinhas, olha, tipo cascóis, camisolinhas, vainhas do lado. Eu vou sugerir. Mas é para a mesma coisa. Todos os anos a mesma coisa. É cascóis. É gorros. Estou farta disso. Estou farta disso. Eu preciso é de um telemóvel. E o primeiro bachão disse que é para o Playstation. Olha, e isso é o que vamos ver. E isso é o que vamos ver. Essa é para a mesma coisa. Não, 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 não. É sim, eu vou andar. Ela é muito organizada, como já viram. Mas eu também tenho a minha organização. A minha organização é mais cozinha. Vou fazer uns bolinhos. Vou fazer aquelas as devias que a avó tanto gosta de grão. Maranhão e amêndoa, isto vai me dar uma trabalheira que vocês nem imaginam, porque eu gosto de cozinha, mas não sou lá muito organizada. Ela é que é. Mas pronto, vou fazer tudo com a máxima alegria, porque eu adoro esta época, eu adoro o Natal, a família toda reunida à volta da mesa, a celebrar o nascimento do Menino Jesus. É isso, vamos embora para a cozinha. Oh, mana, olha, leva aqui a leninha, a leninha, não se importa, vai, anda cá, anda, vem, vai lá fazer os bolinhos, que é dos bolinhos muito bons. E eu, eu não posso esquecer de telefonar para a pastelaria do Sr. Santos para encomendar o bolo rei. Não há nada, está sem bolo rei, não é? É o melhor bolo rei que existe à face da terra. Tem uma massa delíssima, com muitas e boas frutas. Uma delícia! Vou então telefonar, antes de me esquecer. Está? Estou. É da pastelaria do Sr. Santos? É, sim. Olha, chama o Sr. Santos, por favor. Eu quero encomendar um bom rei. Ah, mas o Sr. Santos não está, o Sr. Santos está doente, não é? Ah, está doente? Olha, então a menina toma nota de encomenda. Um bom rei, assim, médio, mais ou menos de um quilo, e não esqueça de desejar as melhores ao Sr. Santos. Com certeza, a menina toma nota de encomenda, não é? Está bem. E o senhor vai pedir as suas comendações. Obrigada. O Sr. Santos está doente. O Sr. Santos está doente. O Sr. Santos está doente. Chegou o dia. Ora, chegou o dia. Já estamos a 21 de dezembro. É a altura de irmos para o Alentejo. E lá deve-se fazer um frio de rachada. Deixa-me a ver de ir no casaco. E agora, não pode esquecer. Não pode esquecer. É de ir buscar o bolo rei antes de ir embora. Ai, já me esqueci. Leninha, veste o casaco. Não te esqueças que vamos com o Alentejo e que faz frio. Ora, vai-me lá buscar o bolo rei. Olá, Joana. Olá, boa tarde. Então, o meu bolo rei está pronto? Está. Está sim. Olha aqui, está. Ai, mas colhe o bolo rei. Está realmente. Está realmente. Não tem. É realmente um ótimo aspecto. Então, e o Sr. Santos, como é que está? O Sr. Santos, como é que está? Boa tarde, não. Ai, coitada do Sr. Não tem bem que trabalhar. Desejo-lhe o Sr. Tu fala, não lhe diz-lhe que eu desejo as melhores. Está bem? Obrigada. E para a menina, um bom Natal. Para si, também. Muito obrigada. Nós vamos para o Alentejo. Está lá muito frio, não está? Ai, nós estamos de terrível. Obrigada. Oi, meu irmão. 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 Não é custa-lhe. Estou bastante menos para te adorar. Eles vão chegar mais presas. Eu tenho que fazer o seu projeto. Acalme-se. Acalme-se. Sim. Oh, é porque hoje estou com receio. Há sempre tantos acidentes. Tantas coisas podem acontecer. Que Deus queira que Deus faça com que Nossa Senhora nos proteja. Nos proteja. Pô, viagem. Nossa Senhora, já ela está com a vida. Mas, também ainda não tiveram tempo de chegar. Não. Não. A Senhora está aqui quase há uma hora neste desassossego. Mas, está liso. Estão liso. Vem. Ah. 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 Parece que os barulhos de cá já chegarem. Ah. São eles. São eles. São eles. São eles. São eles. Pô, já chegaram. Olha, vai abrir a porta. É o primo. Abre a porta. Ah. São eles. Ah. São eles. São eles. São eles. Vem, ninguém já se deu o mochinho. Ah. 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 Está tudo afirada. Mais ou menos. Mais ou menos. Olá, meninas. Está-se afirada, hein? Olá. Olá, mamãe. Olá. Está aqui. Estou-se tanto a chora assim. Está afirada. Eu também. Estou-mei. 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 Ora. Ou, Elvira. Elvira. Olha. Elvira. Olha o que ela vai dizer. Estou aí. A menina. Não. Não. Elvira, eu trouxe aqui este cesto com várias coisas, as que são para pôr no frigorífico, põe no frigorífico, as que são outras que não é preciso frigorífico, põe nas prateleiras da cozinha e atenção aqui a este bolo rei, que é muito especial. Com surpresa, eu tomei em conta tudo, está bem, apanha tudo como deve ser, com surpresa, meninos, venham pôr as coisas, temos que ir a dormir, não é? Os meninos vão guardar as coisas na casa das prateiras, Leninha, vá para os seus primos guardar as coisas das prateiras. Eu vou levar as coisas para os quartos e depois vamos todos a enfeitar a árvore de Natal e fazermos todas as decorações de Natal. Está bem? Feliciosa. Muito obrigada. Mas, não há ceia de Natal sem o bolo rei. Elvira, traga o bolo rei, por favor. Nossa, beleza. Cá está o bolo rei. Está bem, mamãe? E é especial. Que pode partir, a mãe, é? É especial, que é do Sr. Santos. Ora, a primeira fatia vai ser para quem tem que ser a minha mãe, para a avó. Eu posso comer, filha? Posso? Não, agora não tenho diabetes, para não. Não, não. Obrigada. A faca custa a entrar. A faca custa mesmo a entrar. Olha, parece que traz prenda. Mostra, mãe. Mostra, mãe. Mostra, Mãe. Oh, uma aliança. Uma aliança. Mas, hoje em dia, é proibido trazer ela. Sim, já não é permitido prenda nos bolos de Natal. Pois não, não tem uma pena, é proibido, é proibido, mas esta aliança, olha, deixe-me cá ver bem, aqui há luz. Parece que tem aqui um nome escrito. Um H, um H. Tem, tem. Tem, mas tem. Helena, oh, não falei-lhe de Helena, é a mulher do Sr. Santo. Tenho de profanar ao homem, há para aqui um mistério qualquer. Pois há. Pois, tenho mesmo de profanar. Olha, mas agora deixemos, mas é, a história do anel e do Sr. Santo e vamos, mas é, abrir as prendas. Pois é, já é tarde, vamos abrir as prendas. Bem, a minha, ela é minha que dá, e há. Obrigada, minha filha, obrigada. Hoje não tem nada disso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não fui eu. Pois foi, pois. Agora, para ti, minha filha. Olha, e eu também enganada, e eu enganada também. Porém, estão no telemóvel. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então dá, menina, mas que meia de pensão é essa? Vamos lá, quem é que se gosta? Que meia de pensão é essa? A menina não tinha disse que queria ir à Serra da Estrela. Estou indo. E o que é que isso impede? Nada melhor, vamos à escola. Nada melhor. E o que é porém? Ó, o mamá. O mamá, a minha sentada não é um conjunto tão bonito. Queria-me levar à Serra da Estrela. É, é, é. É, é, é. A menina não refira, senão nem à Serra da Estrela vai. Quanto mais. Eu queria ir ao telemóvel. Quando a mamá tiver dinheiro. Quando a mamá tiver dinheiro. Mamá está sempre sem dinheiro. Pois, é, 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 é. E agora, com o momento. E agora, com o momento. Pois, por. E agora, com o momento. Pois, por. Talvez, com o próximo momento. Pois, é, para isso. E isso, para a minha. E o próximo. Agora, já foi chegado. Já, já temos as prendas. Já, tudo está maravilhoso. Tudo dormido. Cá, manhã, é a outra. Cá, manhã. Cá, manhã. Tudo para caminhar. Terminando. Terminando. É, eu também. Posso falar o brindinho, não? Posso falar. É, eu também. Vamos. É, eu também. 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 Dona Maria Luísa. Como vai? Feliz Natal. Obrigada. Mas eu tenho uma coisa para lhe dizer. E sabes o que estou a funcionar? Não faço nem a menor ideia. Não faço nem a menor ideia. E imagino só. Ontem, quando íamos comer o burro-rei que eu comprei na sua pastelaria, imagino que estava lá dentro. Assumou a aliança de casamento. Oh! Não se assuste, homem. Não se assuste. Não se preocupe. Certamente caiu-me do dedo quando estava a amassar. Deixe-me contar-vos. A minha mulher, que eu tenho estado, deu por falta da minha aliança e pensou que eu tivesse outra mulher. Olha, andei tão desgostoso. Eu amo-a tanto, mas ela determinada saiu-me de casa. Foi para a casa da mãe. Olha que eu aduíci. E tem estado muito doente. Oh, meu amigo. Mesmo muito doente. Oh, meu amigo. Mas que situação. Mas agora está tudo explicado, não é? Já se pode justificar se vai ver que tudo se harmoniza. Olha que não sei. Não sei que ela foi muito determinada. Amanhã eu vou entregar-lhe um anel. Ai, muito obrigada. A vossa Bruna Maria Luísa nunca pensei que me desse uma surpresa de Natal. Já pode estar descansada. Nos primeiros dias de janeiro, Maria Luísa viu entrar o casal muito sorridente. Na sua mão esquerda reluz o anel de casamento. Vai, Maria Luísa. Vai. 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 A Regina Luiz Criada da Votina Ação A Votina A Tres A irmã Luísa E a Rita Finalmente, a minha irmã Luísa Que é Isabel Kies A irmã Luísa Isabel Guilherme A irmã Luísa Legenda por Sônia Ruberti